Quem nunca passou pelas seguintes situações? Você acorda em plena madrugada e quer ir até o banheiro. Só que você não quer acender a luz do quarto para não acordar a pessoa que está ao seu lado. Ou então você está no cinema e quer comprar mais pipoca, mais refrigerante. Como é que você vai até a saída? As luzes? Amarilha, é fácil! Resolvo com a lanterna do meu iPhone. Tá, o que eu vou te ensinar hoje é algo completamente diferente. Você vai aprender a utilizar a lanterna do Apple Watch. E de quebra, você também vai aprender a localizar o seu iPhone com a ajuda do Apple Watch. Inclusive, eu vou esperar você se inscrever no canal, tocar no sininho para receber todas as notificações quando novos vídeos forem liberados, aqui com a lanterna do meu Apple Watch. E aí, já se inscreveu? Eu sou Marília Guimarães e você está no Entendendo iPhone. Vamos lá? Agora, vamos aprender a ativar a lanterna no Apple Watch. Para isso, na tela principal, que é a tela onde aparecem as horas, você vai deslizar o seu dedo de baixo para cima para ativar a central de controle. Nela, você vai ter o símbolo de uma lanterna. Toque nela e veja o que é que vai acontecer. Uma tela branca vai aparecer. Depois, toque novamente e assim o seu Apple Watch vai servir de lanterna. E para localizar o seu iPhone com a ajuda do seu Apple Watch, ainda na central de controle, observe que tem o símbolo de um iPhone. Se você somente tocar, o seu iPhone vai começar a fazer barulho. Assim, veja só. Certo? Claro que para o seu iPhone fazer esse barulho, ele precisa estar conectado ao Apple Watch. Ou seja, você precisa estar em um mesmo ambiente para isso funcionar. Marília, você falou que eu iria também localizar no escuro de uma maneira fácil o meu iPhone. Aqui vai uma dica extra. Ao invés de você somente tocar, você vai tocar e permanecer segurando esse mesmo botão. Observe que agora a luz de flash do iPhone também vai acender. Inclusive, recentemente aconteceu um apagão no Nordeste. E o que foi que me salvou? A lanterna do meu Apple Watch. Coloque aqui nos comentários uma situação, quando, onde e como você acha que vai utilizar a lanterna do seu Apple Watch. E claro, curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Por hoje é só e até a próxima!